Falando aqui de política, falando da vida, como disse aqui o Edgar. Agora, Edgar, e até vendo aqui, estou com a minha colinha aqui do seu currículo, porque assim, você foi vereador por três mandatos. Três mandatos. Foi prefeito de Lins em dois mandatos. Começou muito cedo então, já foi eleito o quê? Com 18 anos? Na verdade, com 19 anos eu era conselheiro tutelar. Eu venho de uma comunidade, como eu disse, muito engajada politicamente, comunidade de São José Operário. E a gente sempre apoiou alguém, até que chegou um determinado momento que a comunidade vira e fala assim para mim, você incentiva tantas pessoas a irem para a política, por que você não vai? Por que você não se torna representante? E aí eu tinha 21 anos, fui topar esse desafio. Fui candidato a vereador e fui eleito já na primeira eleição. Em 2004, disputo a reeleição, sou reeleito com exatamente o dobro dos votos. Exatamente, o menino com o dobro dos votos. Em 2008, vou para o terceiro mandato, mais uma vez, aí eu tenho um crescimento de 50% da minha votação. E naquele mandato eu tinha uma coisa que eu tenho muito comigo, eu acho que não dá para ficar tanto com todo o respeito. Eu sei que tem pessoas que têm 10 mandatos, que têm uma contribuição muito valiosa, mas eu acho que é importante para a política você ter uma renovação. Mesmo no legislativo, eu acho que é muito ruim quando fica muito tempo a mesma pessoa, você tem que dar sempre essa renovação. Então eu tinha definido já que eu ficaria no máximo 3 mandatos. E falava para o meu grupo político, ela falou, olha, se eu não for candidato majoritário, prefeito ou vice, eu vou para casa. Acho que a minha contribuição, enquanto legislador, enquanto parlamentar, eu já dei. Três mandatos, sendo que o último, o último todinho, os quatro anos, presidente da Câmara. Porque ela era de dois em dois anos, então eu fui eleito e depois fui reeleito presidente da Câmara. E tinha uma atuação muito, muito, era muito atuante mesmo, muito atuante. A pessoa falou assim, como você consegue, você está em 10 lugares ao mesmo tempo, tem que correr, andar, uma cidade grande, uma cidade de 80 mil habitantes aproximadamente. Então você consegue se fazer presente, que é isso que a comunidade sente essa necessidade, dá muito valor a isso e muito trabalho. Então, em 2012, falaram, então agora nós vamos topar o desafio de ser prefeito e deu certo. Deu certo. Graças a Deus fui eleito. Passei pela pior crise da história desse país, crise econômica, você vai se lembrar, a crise ali de 14, 15, 16, quem trabalha com administração pública, quem vai se lembrar, quem trabalha com economia, logista, você vai lembrar disso. Qual é a placa que você mais via nas cidades naquela época? Fecha-se, aluga-se, vende-se. Era uma quebradeira geral e isso tem um impacto muito forte nas prefeituras. A arrecadação caiu, assim, de maneira vertiginosa, foi uma tragédia. Eu lembro, você esperava chegar lá do fundo de participação dos municípios, que é um recurso que vem via governo federal, não é do governo federal, mas vem via governo federal para os municípios. Você esperava chegar um milhão no dia. Aí chegava lá, pegando a administração de finanças, quanto veio? 300 mil. Você ficava desesperado. Na reeleição de 2016, se você tem uma ideia, 90% dos prefeitos que disputaram a reeleição perderam. Grandes prefeitos, alguns vão se lembrar aqui, um amigo, um querido, o Panuzio, que foi prefeito de Sorocaba. Extraordinário prefeito. Ele nem disputou a reeleição porque ele falou assim, eu estou há quatro anos dando um não aqui, a crise foi muito brutal para a gente. E eu falei, mas eu vou arriscar. Enfrentei, porque atravessamos a crise com medidas muito duras, mas também cuidando muito do povo. Enquanto a maioria dos municípios, por exemplo, reduziu o horário de atendimento das unidades de saúde para conter despesa, eu atravessei aquela crise aumentando o número de unidades de saúde. Porque na minha lógica, que eu penso o seguinte, na crise econômica, o aumento do desemprego, as pessoas precisavam mais do serviço público. Então eu tinha que cortar em outras áreas. Porque o número de pessoas que estavam perdendo convênio era maior, que não conseguia pagar um médico particular era maior. Como é que eu diminuo no setor público? Não posso fazer isso, as pessoas precisam mais. Um monte de gente teve que tirar o filho da escolinha particular. Então eu ampliei o número de vagas e cortei em outras áreas. Aí você, óbvio, né, é coisa que a gente fala para criança, né, assim, não tem dois dinheiro, tem um dinheiro, você vai dividir. Então isso você dá uma segurada um pouco na zeladoria, no embelezamento, não fica... Mas você taca naquilo que é essencial para a vida das pessoas. E isso deu certo para as pessoas reconhecerem o que a gente, naquele momento de muita dificuldade, a gente cuidou das pessoas. E aí com isso garantimos, aí fomos reeleitos em 2016. Em 2017. E aí, isso dá para você pegar três mandatos de vereador com dois de perfeito, é 20 anos... Numa sequência, numa tacada só. Acho que cumpri meu papel na história com a cidade.